A Secretaria de Saúde do Estado confirmou hoje mais um caso da varíola dos macacos na região metropolitana de Campinas. Vamos chamar aqui a repórter Bárbara Guimarães, que tem mais detalhes. Boa noite, Bárbara. Oi, Sena. Ótima noite pra você, pra quem nos acompanha. Esse caso é de um homem de 27 anos. Ele foi diagnosticado com varíola dos macacos há poucos dias. E a confirmação, como você disse, foi dada nessa quarta-feira pela Secretaria Estadual de Saúde. Esse paciente está internado em um hospital particular aqui de Campinas, mas segue sendo monitorado pela Vigilância Epidemiológica de Paulínia. A Prefeitura da cidade não deu detalhes sobre o caso. Disse apenas que o estado do paciente é bom, mas não divulgou a região em que ele mora e apenas disse que ele não tem histórico de viagens para o exterior. Esse é o 17º caso aqui na nossa região. Separei a lista pra compartilhar com vocês. Olha só, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, são 7 casos em Campinas. É a cidade com o maior número de registros aqui da nossa região. Em Dayatuba e Jundiaí tem cada uma duas confirmações. Já Araras, Paulínia, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba, Várzea Paulista e Vinhedo tem cada uma um caso da doença. Como a gente viu na reportagem da repórter Vanessa Ferrante, ainda não há no Brasil uma vacina disponível para imunização. Por isso, a recomendação dos especialistas é que todos fiquem atentos aos primeiros sintomas, que incluem dor no corpo, febre, cansaço, mas principalmente lesões na pele. Lesões que podem ser confundidas com espinha, pelo encravado, mas que já são indicativos, possivelmente, dessa varíola dos macacos. Aqui em Campinas, todos os postos de saúde podem receber os pacientes com suspeitas. Os exames serão feitos, amostras colhidas, para que, de fato, venha a confirmação. Em todos esses casos que eu citei, SENA, 17 casos, não há nenhum paciente em estado grave. Todos os casos evoluem bem. Em alguns casos, inclusive, o paciente já foi curado, já saiu do isolamento e já está seguindo a vida normalmente. Mas, claro, o monitoramento continua. Alguns especialistas até dizem que o número de casos pode ser maior do que o número que já se sabe, por conta dessa testagem, dessa dificuldade de diagnóstico. Por isso, a recomendação é procurar atendimento o mais rápido possível, caso tenha algum desses sintomas. Muito obrigado, Bárbara, pelas suas informações. Boa noite para você. Boa noite para você.